Oi amiga, oi mulher madura, tudo bem? Como você vai? Eu espero que esteja tudo muito bem com você, na sua casa, com as pessoas que te cercam. Espero que você esteja aí trabalhando, fazendo seus corres, aí colocando em prática tudo aquilo que você almeja para agosto. Que agosto seja repleto de coisas maravilhosas, que você esteja aí se cuidando, se amando, se dando respeito. Que você esteja se sentindo e sendo essa mulher maravilhosa que realmente você é. Eu sou Thais Helena e esse é o canal Passando dos 40. Aqui é onde a gente aborda o universo feminino da mulher que passou dos 40. Aqui a gente aborda o universo de beleza, de cuidado, de autoestima, universo de empoderamento, dessa mulher maravilhosa que já passou por várias pandemias, por vários planos políticos, que passou dos 40. Se você está procurando um conteúdo que fale sobre unha, perfumaria, abertura de caixa, cabelo, hidratação e por aí afora, se inscreve no canal, deixa aquele like, aquele like da amizade, do carinho, do respeito, da confiança. Vai lá no meu Instagram, Passando dos 40 blogs. Vai lá, me segue por lá, lá todo dia tem uma resenha e aqui tem vídeo todo dia, todo dia lá também. Fica lá e fica aqui para a gente ficar bem fortalecida. Hoje eu quero falar desse lançamento da Dona Avon, Avon Care, que é o extrato de malaleuca. Eu já fiz aqui o de macadâmia e tem vários, tem o de maracujá, cada um com a sua propriedade. Mas eu confesso que esse de malaleuca me fez, me chamou muita atenção e eu achei que ele merecia uma resenha, um vídeo só dele. A malaleuca é uma planta muito forte e muito maravilhosa, bactericida, fungicida, então refrescante, calmante. Eu já usava óleo de malaleuca nas unhas, você que me acompanha aqui, via nos adios da semana. É um óleo forte que a gente não pode estar usando todo dia, eu estava com problema de fungo na unha. Aí eu estava, a unha não crescia, tinha fungo aqui que quebrou uma, né? Quebrou uma, tal, não tem nada a ver isso não. E aí eu estava usando o óleo de malaleuca. E o óleo eu usava, tem um cheiro assim não muito agradável. E foi o que melhorou muito, uma coisa barata, simples, tal. Aí veio a Dona Avon, ela tem uma linha completa, assim, do Avon Care, que é creme para as mãos, desodorante, creme hidratante grandão. Então, ela primeiro lança, ela lançou esse aqui de 200 ml, essa versão de malaleuca, extrato de malaleuca, e também tem a de 400 a grandão, que é a família. Também família para a família toda usar. E eu usei esse aqui, eu gostei. Logo eu quis comprar, por já conhecer essa planta, conhecer as suas propriedades e tal. Ela é muito bom se você tem foliculite, que aqueles fruncos pequenininhos, aquelas bolinhas nas coxas, por ela ser refrescante, calmante, tirar a coceira. Para você, eu agora, o que eu mais estou usando desse creme é para fazer a unha. A gente não passa para amolecer a cutícula creme? Então, é muito bom que você passe ele, tá? Muito bom. O cheiro é meio de mato. De todos os outros, é o cheiro mais diferenciado, tá? É meio de mato, cheiro de mato molhado. Sabe quando chove, que você tem quintal em casa com mato? É esse cheiro que tem, tá? Então, eu fiz a unha hoje, ó. Passei na cutícula, ó. Tá vendo? Para amolecer, por causa da malaleuca. Se no meu alicate, no meu algodão, tiver algum fungo e passar para a minha unha, ou o fungo já esteja instalado na minha unha, ele vai tratar. E é poderoso, viu? Tem esse cheirinho assim. Não me incomoda não, sabe? Porque não é um cheiro doce. Então, é um cheiro que homem pode usar, menino, criança. Se passar assim nas perninhas quando está muito russo, um joelhinho. Entendeu? Porque não tem aquele cheiro doce, cheiro feminino. Nada disso. Então, né? Ele vai agradar, tá agradando aí pessoas de ambos os sexos, né? Criança, porque ele é um cheiro que espanta a criança. Passa aquele cheiro de maracujá, irrita a criança, irrita o adolescente. Irrita o homem, adulto. Você pode estar passando aí nos pés, para quem tem rachadura nos pés. Porque a rachadura é uma inflamação, uma porta de entrada para a bactéria. E a malaleuca é fungicida e bactericida. Você pode procurar, jogar no Google. É uma planta assim maravilhosa. Está utilizada para várias coisas. Chá, quando a mulher está com problema de corrimento, inflamação vaginal, DST. Fazer aquela lavagem, banho de assento. A malaleuca é maravilhosa. Mas esse aqui não é para isso. É um creme. Então, é um creme que além de hidratar, olha como é que dá vício na mão, olha. Ó, de quando eu comecei o vídeo para cá. Olha. Além disso tudo, é um cheirinho de mato aqui no quarto. Ele é um creme que vai estar hidratando, nutrindo, dando vício à sua pele e limpando o fungo, a bactéria que esteja lá. Então, eu só estou fazendo a unha com ele. Estou gostando bastante. Mal chegou e eu já estou usando. Já estava doida. Por essas propriedades. Todos os outros que cada um tem. Tem o de lavanda, calmante, uma delícia, cheirinho. O de maracujá ótimo, refrescante para o verão. Mas o de malaleuca me chamou bastante atenção pelo fato de ter essa planta aqui que eu já conhecia. De uma dermatologia de ter falado comigo para usar nas unhas e etc. O chá é maravilhoso você tomar, limpa tudo por dentro, limpa o uterino, limpa vaginal. Para quem tem algum tipo de problema de veias, é muito bom. Para se você está o chá, você botar na pele para acalmar. Mas o creme você não vai usar assim. Então, o creme você vai passar para fazer a unha do pé, para fazer a unha da mão. De noite, para descansar as pernas, para hidratar. Você vai estar, além de hidratando, deixando um cheirosinho, cheirinho que não vai... Você pode ter um local fechado no teu quarto. Porque não vai fazer com que ninguém reclame. Não vai desagradar ninguém. Além disso, você vai estar tratando. É bactericida, é fungicida, é calmante. É refrescante, é refrescante, muito bom. Além de tudo, o creme tem vitamina E. Vitamina E é poderosíssimo na pele para nutrir e hidratar. Antigamente, a gente comprava óleo de vitamina E e passava ao redor dos óleos. Porque os cremes não eram tão como são hoje. Com retinol, protinol, ácido hialurônico, triplo ácido hialurônico. Então, hoje em dia tem. A gente não, a gente comprava na farmácia mesmo, o vidrinho de óleo, o vitamina E é puro. E ficava passando ao redor dos óleos para combater o envelhecimento. Então, ele possui para todos os tipos de pele, né? Muito bom para a família, ó. Está aqui, ó. Então, você vai lá, você passa na criança que se machucou. Você pode estar passando e por aí. A função que eu mais estou apaixonada é nas unhas. Olha, olha como é que a minha cutícula está bem calminha. Gostei a peça. Bom, essa foi a minha resenha. Essa foi a minha indicação. Essa foi a minha... O meu vídeo. Eu espero que você pede uma demonstração à sua revendedora. Procura a sua revendedora. Ou vai no site da Avon. Digita lá Avon. Vai ser direcionado para o site para você comprar. Lá tem programas de frete grátis, etc. Lá tem para você escolher a sua revendedora. Você escolhe a Júlia, a sua revendedora do bairro. Eu garanto que no seu bairro tem muitas revendedoras Avon. Vai na sua rede social. Elas sempre estão lá mostrando, etc. Se você ficou até aqui, deixa aquele like. Aquele like que vai ranquear o meu vídeo. Que vai mostrar para o YouTube que você gostou do meu conteúdo. E aí o YouTube vai me ranquear e me indicar para outras pessoas que não me conhecem ainda. Certo? Muito obrigada. Se você caiu de paraquedas aqui e não sabe, está entendendo nada, não sabe quem eu sou. Se você digitou uma tag, uma pesquisa, uma hashtag, alguma coisa no YouTube e assistiu o meu vídeo, vai deixando o like. Esmaga no like. Eu sou Thais Helena. Esse é o canal Passando dos 40. Aqui onde nós abordamos minuciosamente o universo feminino da mulher que passou dos 40. Aqui nós falamos sobre unha, cabelo, rugas, maquiagem, abertura de cachos, usadinhos da semana, pele, perfumaria e por aí afora. Se você busca um conteúdo assim, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo, mostra para alguém. Ver alguém aí que passou dos 40, alguém que quer ficar antenada. Vai lá no meu Instagram e segue lá, Passando dos 40, blog. Todo dia lá tem uma resenha e aqui tem vídeo todo dia. Um beijo grande, se cuida, se ama, se protege. Seja mulher que você sempre admirou nas outras mulheres desde criança. Se faça a desejar, se arruma, se maquia, passa aquele batom, bota aquele brinco, vira tua caixinha de brinco de cabeça para baixo. Um beijo grande, tchau, tchau. Tchau, amiga. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí